Fala Gamers, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, aqui no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês como jogar a DLC do The Binding of Isaac aqui no seu Nintendo Wii U, beleza? Então, pra quem não sabe, a única versão lançada pro Wii U foi a versão base do jogo, né? Que é o The Binding of Isaac Rebirth. Mas existe uma forma de você jogar a DLC dele, o The Binding of Isaac Afterbirth, aqui no Nintendo Wii U também, uma versão não oficial, beleza? E nesse vídeo aqui vou mostrar pra vocês como fazer isso, ok? Pré-requisitos, logicamente, seu Wii U deverá estar desbloqueado e você deverá ter o The Binding of Isaac Rebirth instalado aí no seu console, ok? Então, sabendo disso, nesse momento vamos para o computador, que todo esse processo será feito por lá, beleza? Vou só desligar aqui o meu Wii U e já vou conectar o meu SD Card do Wii U no computador, beleza? Pessoal, então isso daqui só foi possível devido ao Cheatfreak, que fez essa thread aqui no GBA Temp, então estarei seguindo este tutorial dele, beleza? Já fica aqui o meu agradecimento. E aqui ele fala, né? Que essa DLC não vai funcionar no Tiramisu nem no Aroma, ok? Apenas no Raxt. Então, assim, por ser um desbloqueio mais antigo, eu também não tenho no meu Wii U, mas eu vi relatos de pessoas que fizeram esse tutorial, o jogo funcionou. Então, vou aproveitar e vou fazer esse tutorial aqui também, né? Quem sabe a gente consegue rodar, seja no Aroma, seja no Tiramisu, então vamos testar nos dois, beleza? Então, aqui o seguinte, a empresa desenvolvedora do jogo, a Nicalis, não sei se é assim que pronuncia, né? Na verdade, o chefe da empresa, ele fez ali alguns comentários desprezando o Wii U e por conta disso, falou que a DLC do The Binding of Isaac não sairia para o console, né? Apesar da DLC já estar pronta. Então, conseguiram pegar esses arquivos da DLC e basicamente conseguiram portar essa DLC para rodar no Wii U também. E aqui nesse vídeo, vou mostrar para vocês como fazer tudo certinho. Primeira coisa que você deve fazer é rebaixar exatamente esse arquivo aqui, que é o Afterbirth Wii U Builder, beleza? Então, usando esse arquivo, vamos meio que criar ali a instalação dessa DLC para o Wii U, beleza? Então, esse arquivo será baixado e veja só, já está bem aqui, ok? Então, vou só arrastar aqui para a minha área de trabalho. Aproveitando aqui, eu também já tenho o jogo, né? O The Binding of Isaac Afterbirth, bem aqui. Então, aqui no caso, eu tenho o jogo base mais a DLC, beleza? E como obter esse jogo, já fica aí a seu critério, ok? Não posso colocar link para download do jogo, nem nada do tipo. Então, aí, recomendo que vocês peguem o jogo de maneira legal, que é exatamente pela Steam, beleza? Então, adquiram o jogo por lá, porque dessa forma ficamos 100% legais aqui neste tutorial, beleza? Próxima coisa que você deve ter é o Java instalado no seu computador. Então, se você não tiver, apenas digite Download Java, né? O Java Download, primeiro site aqui, fazer download do Java e instale aí no seu computador, porque será necessário, ok? Então, vamos lá para o tutorial. Vou abrir primeiramente essa pasta aqui, o Afterbirth Wii U Builder. Bem aqui, então, nós temos esses arquivos. O que eu vou fazer, então? Vou abrir a pasta do jogo. Bem aqui, então, nós vamos em Resources, agora Packed, e bem aqui nós temos esse arquivo Afterbirth.a, ok? Eu vou dar um Ctrl-C aqui nele e um Ctrl-V exatamente dentro da pasta Afterbirth Wii U Builder, beleza? Então, basicamente isso que nós precisamos para fazer a DLC funcionar, ok? Próxima coisa que nós devemos fazer é exatamente criar um arquivo com a Wii U Common Key. Então, onde que nós vamos encontrar esta chave, né? Basicamente, eu vou copiar aqui o Wii U Common Key e vou mandar pesquisar no Google, beleza? Então, aqui no Google você consegue encontrar, ok? O nome do arquivo será exatamente esse daqui, Encrypt Key With. Então, vou copiar esse nome, vou vir aqui na pasta e vou criar um arquivo com este nome, beleza? Vai ficar desta forma. Ah, pessoal, detalhe, este site aqui, o link para essa thread estará aqui na descrição, beleza? Então, aqui eu vou abrir esse arquivo Encrypt Key With e bem aqui eu vou colar a Wii U Common Key. Então, basicamente, pesquise aqui no Google que você vai saber qual é esta chave, beleza? Então, assim que você pegou a chave, basta apenas colar aqui e após isso mandar salvar o documento. Depois disso, você deve chegar e remover o .txt do final. Se você não consegue ver o .txt aqui no nome do jogo, você deve ativar as extensões para os arquivos. Então, aqui clique em três pontinhos ou então vem aqui em algo como opções de pasta ou algo do tipo, né? Vem aqui em opções e bem aqui em modo de exibição vamos descer até encontrar a opção ocultar as extensões dos tipos de arquivo conhecidos, ok? Então, desmarque essa opção, clique em aplicar e beleza, a extensão já vai aparecer aqui. Após isso, basta apenas renomear e remover o .txt desse arquivo, beleza? Basicamente isso. Então, aqui agora eu vou abrir esse arquivo build.bat E pronto, vamos apenas aguardar que ele vai fazer todo o necessário. Beleza, pessoal? Então, veja só. Lá no tutorial disse que era comum aparecer mensagens de erro. Aqui não apareceu nenhuma, então sim, fico até meio preocupado, né? Porque já estava esperando que aparecesse alguma, beleza? Aqui foi tudo certo. Será que vai dar certo? Tomara que sim. Então, olha só, o processo concluído, agora devemos ver uma pasta chamada The Binding of Isaac Afterbirth aqui dentro desta pasta. Veja só, ela está bem aqui, ok? Então aí, a pasta está bem aqui, devemos instalar no Wii U neste momento. Então, vou vir aqui, meu SD Card está bem aqui. Na raiz dele eu devo ter a pasta Install. E bem aqui dentro dessa pasta eu vou colocar esta pasta aqui, né? Eu vou copiar esta pasta exatamente para dentro da pasta Install, beleza? Beleza, pessoal? Então, pasta copiada para cá. Neste momento, então, eu já posso remover o meu SD Card do computador. E vamos voltar para o Wii U. Pessoal, neste momento de volta aqui ao Wii U, eu vou abrir aqui o Up Installer, né? Para fazer a instalação lá da DLC. Você pode também usar o Nusply sem problema nenhum, beleza? Então, aqui para quem não sabe, o Up Installer abre e a tela aparece aqui no Gamepad, né? Então, vamos descer aqui até encontrar o The Binding of Isaac Afterbirth, ok? Vou mandar instalar, yes. E aqui, então, vou mandar instalar no meu HD externo, né? No USB, beleza? Aqui, então, vamos apenas aguardar a instalação ser realizada. Beleza, pessoal? Então, aqui neste momento, olha só, a DLC foi instalada, né? Vou só voltar aqui para o Wii U menu. E agora, então, chegou a hora da verdade. Nós vamos testar, então, se o jogo funciona aqui no Aroma e depois no Tiramisu, né? Então, olha só o The Binding of Isaac está bem aqui. Vamos apenas abrir. Bom, essa imagem inicial não era para mudar, né? Colocando o Afterbirth. Vamos ver dentro do jogo como que vai ficar. Bom, pessoal, esperei aqui alguns minutos e nada de entrar no jogo. Parece que o Wii U até travou, né? Eu vou reiniciar aqui. Vou entrar no Tiramisu para a gente ver se vai dar a mesma coisa ou se ele vai funcionar, né? Pessoal, então, estamos aqui no Tiramisu agora. Vamos lá fazer o teste, né? Tomara que dê certo. Resolvi testar aqui também porque existem jogos, DLCs, enfim, coisas personalizadas que funcionam no Tiramisu e não funcionam no Aroma. Então, quem sabe? Bom, pessoal, o jogo iniciou aqui, ó. Aqui continua a Rebirth. Press Select. Enfim, como que eu deveria começar aqui? Vamos ver. E olha só, pessoal, o que temos aqui. The Binding of Isaac Afterbirth. Cara, que legal. Então, aqui embaixo continua o Rebirth, mas olha só, temos aqui o jogo Afterbirth rodando no Wii U. Então, assim, funcionou no Tiramisu, no Aroma não funcionou. Então, tipo, já está ótimo, né? Ela disse que funcionava no Hackstreet, que não funcionava no Tiramisu. Por isso que eu sempre recomendo que você tenha os dois desbloqueios no seu Wii U. Tanto o Aroma como o Tiramisu. Por mais que o Aroma seja superior em praticamente tudo, existem coisas que, por questão de compatibilidade, compatibilidade, não funcionam no Aroma, mas funcionam no Tiramisu. Então, está aqui, ó. Vamos lá, vamos começar o jogo. Começar aqui um novo jogo, né? Vamos lá, New Run. Cara, para ser sincero, eu nunca joguei esse jogo aqui. Então, vamos lá. E, tipo, estamos jogando, estamos dentro do jogo aqui. O The Binding of Isaac Afterbirth. Então, com a DLC aplicada aqui, beleza? Cara, que legal. Então, um tutorial aí que deu certo. Bom, pessoal, então é isso. Vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal, que me ajuda demais. Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só comentar que tentarei responder o quanto antes, beleza? Por fim, se você gosta do meu conteúdo e deseja contribuir aqui com o canal, cogite se tornar um membro. Dessa forma, você tem benefícios exclusivos. Então, tem bastante coisa interessante. Confere lá, beleza? Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo e valeu!